Olá você! Começou a 34ª Bauernfest, a festa do colôno alemão de Petrópolis até o dia 9 de julho. Vai rolar muita música, dança, chope, comidas típicas e atividades para todas as idades. Vamos ver? Põe no ar! Petrópolis se transforma em um grande burgo alemão com a 34ª Bauernfest, a festa do colôno alemão. O Palácio de Cristal é o ponto central do evento que este ano volta para a Praça da Liberdade e se estende até os distritos. Numa cidade agora mais organizada, com os grandes problemas bem encaminhados, com o fortalecimento da educação, da saúde, com o concurso público, enfim, com o turismo novamente pujante. A gente chegar aqui com a nossa consciência tranquila, que trabalhamos 365 dias no ano. Não tivemos um dia de folga, não tivemos um dia de férias, somente se entregando à nossa causa maior que é a nossa cidade. Fazendo jus ao título de capital estadual da cerveja, a festa tem muito chope e as cervejas artesanais de Petrópolis. Melhor da gastronomia alemã, dança, música e programação também para a criançada. A nossa previsão é que nos três finais de semana a rede hoteleira cheia a cidade com muitos turistas e visitantes. Então, eu queria fazer um convite para que todos venham para experimentar a melhor Bauernfest de todos os tempos. Música Música Música